Lavar as mãos antes e depois de manipular o dreno e colocar luva descartável. Primeiro, feche o clampe. Limpe a válvula com álcool. Abra a tampa do dreno e despreze o conteúdo em um recipiente adequado. Com uma das mãos, comprima o frasco do dreno contra uma superfície firme para expelir o ar e com a outra mão, feche a tampa e abra o clampe. Realize esta operação a cada 6 horas. Anotar o débito do dreno com dia, quantidade e cor. Não lavar o recipiente do dreno. Se as conexões derem algum problema, procure o médico.